Oi pessoal, a Liga continua com o jogo de hoje, você vai acompanhar tudo com o Thiago Leifert, que sou eu e Caio Ribeiro, esta dupla fantástica. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio, tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça, Thiago. Espero que todo mundo jogue o que sabe. Quanta habilidade! Olha a bola na área, na próxima amigão, vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Vale tudo na disputa da bola. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado, bom lance. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Rodrigues. Bola de graça para a defesa. Lindo desarme completo. A defesa está completamente desarrumada. Abriu o jogo na lateral. Rodrigues. Devolveu rapidinho. Cruzou no capricho. Aparece bem a defesa para cortar o cruzamento. Vai levando a bola para o ataque. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Bruni. Boa bola! Será que ele não viu que não tinha ninguém para receber o cruzamento? Valeu o esforço para fazer o corte. Que perigo. Bateu de cabeça e guardou. Gol! Isso sim é usar bem a cabeça. A chance apareceu e ele não desperdiçou. Que bela subida de cabeça. Ele não deu nenhuma chance para o goleiro. Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo Isso é o futebol arte A jogada vai pintando por aqui Robinson Snyder Que chance E a zaga corta o cruzamento sem problema Eles vão tocando muito bem a bola Saiu a bola É lateral Do Santos Ganhou a dividida Foi pro gol Jogou pra fora O goleiro só olhou A intenção até que foi boa Mas ele pegou embaixo demais da bola Por isso que mandou tão longe Rodrigues Olha que... Ah, riscou pro gol Firmou o goleiro Rebateu E quase que ele marca de novo Caio Ele tá com confiança Isso sempre ajuda Passe de cabeça Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento Lance perigoso Ele chute No poste O que vale é que ele tirou o perigo dali Robinson Soum É o final da primeira etapa, 1 a 0 no placar. A bola está rolando no segundo tempo. O cruzamento na área, o cruzamento era cheio de veneno, a defesa foi muito bem. Snyder. Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Abriu na lateral. Bobiou e perdeu a bola na lateral. Bruni vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. A tabela bem feita. Snyder. Já deveria ter passado a bola, hein? Sozinho vai ser difícil. Bruni. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Thiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Jogou bonito, de calcanhar. É apenas tiro de meta para o goleiro cobrar. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Estadual. Então, vamos. Usar pala. Vai, vai. Peg ou não. Então, vamos. Dividida firme, mas sem maldade. Snyder. E o equilíbrio do jogo aparece nos números, principalmente da posse de bola, olha só. E eu imagino que vai continuar assim até o final. Dificilmente um dos times vai começar a dominar o jogo. Olha a chance! O jogo está aberto. Um gol de empate cada vez mais maduro. Isso! Volta para o mar, Oferenda. Fez hora extra em campo hoje. Não jogou nada. Está num dia infeliz mesmo. O time deve melhorar agora com sangue novo. O jogo está parado. O árbitro confirma o impedimento. Ilhas exame o jogo. Maranhão está chegando. Subiu a bandeira, o impedimento está marcado. E o técnico ainda tenta mudar a história do jogo, Caio. Colocou mais um atacante em campo. Era a única opção que ele tinha. Do Santos. Boa troca de passes. Devolveu a bola. Teve desvio na bola antes que sair. Tem time que está ganhando. Também se mexe sim, claro. Rooney. Uma tabelinha das antigas. Restam seis minutos de tempo regulamentar. Essa bola saiu. Vai ser arremesso lateral. A bola saiu. Lateral marcado. Robinson. Está sobrando o ombro para todo lado. Fez uma gracinha ali e passou de calcanhar. Pode vir bola para a área. Arriscou para o gol. Olha que boa chance. Olha que boa chance. E vai fora. Não foi uma boa finalização. E nem podia ser. Ele não tinha o apoio que precisava. Arriscou para o gol. O time vai para cima. O time vai para cima. Bate ainda não. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido. Perdeu o tempo do lance. Apito o árbitro. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. E vai para cima. Fim de jogo. Fim de jogo. Fim de jogo. Obrigado.